É uma sessão muito importante por aquilo que vai acontecer no Rio Mais Vinte. Tudo leva a crer que o Rio Mais Vinte vai ser um encontro para consagrar o capitalismo verde. Nós sabemos que o capitalismo verde não vai resolver o problema dos povos, não vai resolver o problema da água, da terra, dos direitos humanos, da sustentabilidade, da soberania alimentar. Temos que encontrar outras formas mais profundas, ecológicas, anticapitalistas, pós-capitalistas e que permitam, com grande participação dos povos, encontrar outros modelos de desenvolvimento que não sejam uma economia verde. Portanto, o que nós estamos aqui é procurar alternativas àquilo que vai ser o Rio Mais Vinte. E, portanto, a cimeira dos povos vai procurar trazer uma outra visão mais ampla, mais abrangente, mais democrática, mais participativa dos temas que nos afligem, que são a mudança climática, o aumento da pobreza e, naturalmente, a injustiça ambiental que cresce.